E aí galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir a programação de lives para este sábado dia 26, as principais lives que vai rolar aqui no YouTube. Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Sem mais de a longa, confira agora as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. E às 13 horas, a Super Live da WebTV Magnífica. A Super Live, galera, dá início às 13 horas no canal da WebTV Magnífica. Com forró, farra, vip e também Josiane dos Teclados. Confira a próxima. E também a Super Live com o Tassísio do Acordeon rola no YouTube às 17 horas com as participações João Gomes. E ainda Vitor Fernandes, você não pode perder. Comenta aí, galera, qual é a sua melhor live para hoje. Já deixa aí nos comentários. Confira a próxima. E às 17 horas e 30, a Super Live da sua música São João de Todos para você curtir, galera, no YouTube. E você não pode perder com Limão Comel e também Cavalo de Pau. E ainda, Mara Pavanelli também, você vai curtir Daniels e Santiago. A Super Live da sua música. Já comenta aí qual é a sua melhor live por este sábado. Sua live favorita de hoje. Já escreva nos comentários, galera. Confira a próxima. Mayara e Maraís e também Fernando e Sorocaba. A Super Live vai rolar no YouTube às 18 horas. Você não pode perder as 18 horas para você curtir aí em casa. Confira a próxima. E ainda, a Super Live do Sesc, às 19 horas com Zeca Baleiro. Vamos conferir a próxima em seguida. Também, uma Super Live São João de Campina. Você não pode perder, galera. Com Bruno e Marrone e ainda Cavaleiros do Forró. E também, Fabiano Guimarães e Estela Alves. A Super Live dará início às 19 horas e 30. A Super Live São João de Campina. Você não vai perder. Vamos conferir a próxima em seguida. Você vai curtir a Super Live mais esperada de hoje. Às 20 horas com Xanda Avião e também Juliette, galera. E ainda, Tato, Fala Massa, DJ Ives e muito mais você não pode perder. Às 20 horas vai rolar no YouTube. Link das lives de hoje aqui na descrição, galera. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Sabadão, dia 26 de junho. Se caso faltou alguma live, galera, que você pode deixar aí nos comentários. Com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Já escreva nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal